Mesmo com o espaço pequeno, você pode sim realizar o sonho de uma cozinha planejada, um dormitório, aqui com a Cozinhas Inteligentes. Parceria com fabricantes que dá aquele desconto especial, né Adelino? Isso aí, e o mais importante é a credibilidade da Cozinhas Inteligentes. Hoje a Cozinhas Inteligentes com grandes parceiros há mais de 13 anos no mercado, só de Shopping Tour, Débora, há mais de 10 anos. Beleza, quanto tempo, né Adelino? É isso aí. Agora tem uma promoção que é muito legal. Aqui você comprando a cozinha, dormitório ou área de serviço, se quiser fazer um trabalho com mármore ou granito, tem um desconto. Tem um belo desconto, porque nós temos uma moraria própria. Você comprando a cozinha, o dormitório, área de serviço, o que você precisar e precisar de mármore ou granito, 20% de desconto no mármore ou granito. E o preço à vista em seis vezes da cozinha. Muito bom, seis vezes e eles têm parcerias com Delano, por exemplo, Neumann. Neumann, Rezevila, SCA, as melhores marcas e além de tudo isso daí, a nossa fabricação própria também. Nós fabricamos também cozinha, dormitório, banho e áreas de serviço, o que você precisar. Traga a sua planta, eles vão fazer aquele projeto pra você agora. Essa cozinha Delano, olha que capricho, gente. É isso aí, do jeito que você tá vendo, sem o eletrodoméstico e sem a pedra de granito. Seis parcelas de R$245,00. Certo, esse preço é muito bom pela qualidade. Preço à vista em seis vezes. Você que tá querendo fazer um orçamento, não fecha ainda não. Corre aqui, que aqui você vai fazer um bom negócio. Cozinhas Inteligentes tem aqui na Avenida Rebouças. Na Avenida Rebouças, 2210, rua Antônio de Barros, 2014, no Tatuapé. Avenida Paz de Barros, 956, na Moca, Shopping Tilara de Canduva. E Shopping Bira Poera, Piso Moema, loja 17. Telefone. 293-3137. Cozinhas Inteligentes, sua casa vai ficar linda. Corre aqui.